Cheguei, estou na hora que até estou assustado. Beleza, essa arma tem uma mira hein, estou aqui perto do corpo, você também né? Caraca que lugar hein? Que lugar, e pior que eu preciso pegar o pão aqui do lado hein mano, vamos dar uma luteada rapidona aqui, a gente já sobe ali, pega as armas e passa para aquele ali, é um merda ali. Você pegou o primeiro aí já, caixando? Já. Não, 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 peguei o... Peguei o negócio. Pega então aí de cima. Eu já ganhei a granada no meu pé, sai você, puta que pariu. Nossa. Tá vivo? Tô. Eu joguei a granada no meu pé, eu sou idiota velho. Olha que gênio. Tá atirando mano. Não velho, essa aí eu vou te falar velho mano, foi apertar o F, apertei o G. Luteou aí já? Eu tava tentando mudar uma mira aqui, mas não deu não. Morou. Ai carai, papai, carai, muito gênio mano, os caras são muito gênios. E aí o melhor foi você, tipo corre seu buraco tava sem você, corre, corre. Pode ser do igual pra mim. Falando pra mim mesmo aqui. Eita, as fotos são mais fritos aí. Tá doido pra eu lotar de coisa agora aí. Já? Ah, que bom. Tá, sai pra onde? É, eu venho aqui ó, atrás, atrás. Tá bom, aí pode sair, vira esquerda. Tá, tá. Tem bom cuidado aqui, vamos usar o negativo. É nesse galpão aqui da esquerda, eu divido o muro aqui, tá ligado? Aí tem uma van nele, eu preciso marcar essa van e a gente sai fora já. Ah, eu ouvi tiro acho que dele viu. Então, eu acho que fui do posto mano, é por isso que eu tô corajoso aqui. Não, eu tô em choque também. Não é não, parece que é lá do posto. Não, essa pelo menos agora foi do posto, a outra foi mais perto eu acho. Cuidado com os skev daqui. Deixa eu ver o que tem que sair, deve ser crossroads, é crossroads. Só preciso marcar essa van aqui e a gente pode ir embora. Que susto! Não, não, não. 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 Passar esse portãozinho aqui do lado é um inferno. Vamos fazer a volta mais longa ou elipse? Pode ser. Eu acho que eu vi gate pra esquerda, hein. Dá uma olhada no quebradinho. Dá pra ver, vamos embora, vamos embora. É lá no posto mesmo. Você falou que você tá full já? Não. Tá. Falando que os PC tava cheio de coisa, velho. Full full não tô não. Tem... Quer pegar esses stats daqui antes de ir? Pode pegar. Pode pegar. Ah, pega os outros também. Pega o do fundo. Pega o do... Vou lá pegar. Vai fechar o cover nesse próximo aqui. Tá bom. Já estamos aqui, né? Vamos fazer a run. No seu máximo. Tchau. 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 Bora. Tem um pouco de luz, né? Só que a gente tava do lado que saiu com o lucha, né? Pode ser quando a gente tá do lado do cara que perde tudo, de bobo. O ponto é que a gente começou luteando nesta. É, então, exatamente. Ah, se você quiser pegar a mochila aí eu vou lá dentro pegar a caixinha ali. Olha, tem uma mira ali em cima aí. Atrás da caixa. Eu vi ela, até ouvi Até vi ela ali de longe já Pegar a lunchbox aí, fiquei com fome, não vou morrer Ai, podia vir o spark plug hein mano Nossa, como tá difícil achar spark plug nessa porra Os capanga do scav boss eu mato com um tiro com essa arma aqui Foi isso, deu muito bom, dá pra matar os carros Tem que ver se eles estão lá também né, porque se já estavam trocando lá, alguém deve ter ido caçar eles E como parou os tiros ali basicamente, ou deu bom pros scav ou deu bom pros caras É, algum grupo tá vivo, outro grupo tá morto Tá aí, uma regra boa E como eu ouvi tiros, os últimos tiros que eu ouvi foram dos scav Pode ser que eles tenham levado melhor Pode ser que tenha uns corpos lá, a gente caça também, a gente tem duas missões pra fazer aqui Mas não falta a chance de ir na customs né Tem um map que a gente joga esse aqui É mesmo Enchendo o garoto Pô, essa aqui eu não tô nem avançando em pegar os loot não aí Porque pode ter gente fazendo a mesma rota que a gente Eu tô marcando quando você farma O próximo você pega e eu marco É, a gente tem duo também Eu tô quase 6 já, mano, na real Du é mais fácil de fazer isso A gente vai cada loot um marca, o outro pega e A chance de dar merda é bem menor É, e eu tô quase full também já Pra mim aí, o que é louco É, o ponto mais crítico aqui da nossa run vai se atravessar ali a rua do posto de gasolina Eu sempre acho mais crítico quando tem que passar perto ali dos dormitórios Da onde? Dos dormitórios Ah, dormitório é foda mesmo É, a gente passa atrás né A gente passa pelo fundo, tão foda É, a gente passa perto né De qualquer jeito é perto O daqui eu nunca lembro O daqui eu nunca lembro, Lips Acho que eu não lembro se é nessa pedra que a gente acabou de passar ou se é na próxima Hum, deixa eu ver É aqui Aí, pode pegar aí então Vou colar em você aqui Tem uma pistola aqui Olha a silenciada aí, tá bichinho Não leva aí A silenciadorzinha nessa aí tem que ficar garantido É bom que você equipa ela Uhum Deixa eu pegar um cigarro aqui Pô Eduardo, a gente já fez bastante run em galera velho Teve dia que tava até faltando vaga A gente tava fazendo run e ficava um de próximo e tal É só você ficar de arnazão É que os caras desanimaram O Drizzi desanimou Porque o jogo dele começou a bugar O servidor E aí ele desanimou o Pedro Em consequência É, mas o Pedro tá meio exigido Tá lotado de trabalho né mano É, também tem isso E o... Mas o NoFax tá jogando todo dia Então é normal aqui pelo menos 3 Na run, tá sendo bem normal mano É, e o NoFax só não joga direto Porque o NoFax tá... Tem uma cria pra criar agora Tem uma cria pra criar, exatamente NoFaxo... ByFaxo agora né É Ah... Aí não aparece direto não Mano, dá pra gente evitar foda o posto né Agora que eu tô... Os dormitórios Dá pra gente seguir reto por aqui Eu tava confundindo A gente não precisa passar atrás do dormitório A gente passa do lado Armor tem duas miras só É que essa mira que tá em cima Ela tem duas miras Por isso que ele passa essas duas vezes né Ela... A mira... A mira tem uma mira Uma segunda mira Acho de close O que eu praticamente acho uma bosta Eu preferia que ela não tivesse não Terrível Vai querer lutear a antena não? É... Mano... É aquilo A gente tá perto... Tá bem cheio mano Vamos seguir Porque antena é perto de apartamento né? Eu tô muito louco Não, antena ali atrás pô Não, antena ali atrás pô Não, não, não A antena já é logo ali atrás Eu falei mesmo Olha aí Olha aí Alô Nossa não morre mais Meu amigo Tá falando de você agora Meu amigo Vai virar imortal Sim E os caras perguntaram Quanto que a gente ia jogar em squad Não sei o que A gente falou Que o Drift desanimou Que o jogo dele quebrou O Pedro tá cheio de trampo E você tem um filho pra criar Eu tava no mercado Agora mesmo Comprando coisa Que bonitinho Bom enfim Tamo no joguinho Se quiser vir Nossa Precima run a labs ontem Tomei na cabeça É labs é foda E labs não tem seguro né? Cês tão ligado? Ah é sério? Sério? É Eu realmente não sabia não Cê gasta cento Agora tá cento e vinte mil Não Cento e noventa mil Pentar né? Duzento Paguei duzentos e cinco Duzentos e cinco Mas cara O problema é que eu fui Com aquele colete bolado Com a minha Uma M4 E se lascou O Forest lá e os Skev Lá são muito bons Então eu morri pro Skev E os Skev lá também Vem todo turnado também O Skev é brabo O player que joga lá é brabo Lá é mano Fora que custa cem K pra cê entrar Mais duzentos K de equipamento Que foda mano Será que o brother meu Que foi de guia comigo Ele morreu na primeira Ele abriu a porta e morreu Fiquei sozinho Beleza Nice guia Isso aqui serve cigarro mano Eu tô com missão de cigarro Joseph Que eu preciso entregar sete cigarros De cada tipo É um saco E tudo que eu tô recolhendo Olips Aqui é melhor ir pelo mato Pra gente evitar os apartamentos Cara eu tô de fall velho Fall Fall Tu nadou né E aí A gente já chega ali do lado Pra fazer um negócio Minuição Pra gente evitar O apartamento Que Essa é a mininha que eu queria saber bloquear o Pach Que? Essa é a mininha que você tá Eu queria saber bloquear A lateralzinha aqui? Não Ela é frontal mesmo Por cima Deixa eu pegar aqui Passou É a... Prrrrom Onde fica a... Aqui A DR1 Barra 4X EUCAN SPECTRE ELCAN ELCAN E L C A M Lipe Cê tá no... Tô aqui chegando no... Ah cê tá no... Tô aqui chegando no... Ah cê tá no... Tô aqui na B0 Tô ali de dentro Foi não foi? Foi na gente Foi na gente Não tem ideia de onde ali Mas é ali de dentro É do azul ali Ou é de algum ponto que dá pra ver Acho que é do azul Do azul mesmo? Não tem ideia agora É Tô sem... Sem ideias mano Foi na gente Só que não deu dano nenhum E eu não tenho ideia de onde que vai ficar Ou que? Ah não é possível Nossa agora... Esse agora... Esse agora tirou a Fina aqui de mim velho Agora eu tô... Tô quase tomando Tô quase tomando Tá... Alguém achou ele O Skev achou ele Tô bem Agora eu tomei Ele tá arrumando espaço Acho que é do azul mesmo né? Eu vou correr A gente tá muito cercado aqui Tá... Vai 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 Pode ir Eu vou depois Apontando Tô no meio do mato Acho que ele já não tem mais visão de mim Tá... Tô indo Tentou me acertar aqui Não deu nada Não Passei aqui Tô no muro quebrado Tá... Eu queria muito saber de onde esse cara tá tirando velho É... Cuidado que hoje tem muito negro camperando cara Muita gente camperando Porque... Tô no muro quebrado aqui ó... Você tá me escutando? Tô... Tô... Aqui na esquerda Cheguei no muninho quebrado aqui Perto do trem Tá... Tô tentando dar uma... Serteada aqui né? Ontem na custa eu tomei uma desculpa do mu... Do morro O cara é deitado no meio do mato Ele tomei no morro Paradinho Mano... Não enxergo Euripides Que agonia do caralho Eu também não enxerguei não É... Bora Seu objetivo tá ali A gente não vai poder Simplesmente desistir não Nem que a gente... É porque eu abri a primeira live do dia E coloquei Domingão com o Patifão Jogando e sei o que Porque eu tava totalmente perdido no tempo Os caras estavam amizando pra caralho É... Engraçado Fica em live daqui a horas aí Patif Cara... Vou fazer essa depois de fazer mais uma ainda Ai tu morou Patif então Eu tô desconfiando que Ou ele tava do azul Ou daquelas construções ali Pois é então Eu também tenho muita impressão de ter visto o brilho na construção velho É de um dos dois lugares viu Ah não Edu Aí pouquíssimas chances irmão Porque a chance de alguém entrar e me trollar é muito alta Aí não tem como Eu jogo em servidor escondido também Eu não jogo no servidor que a galera joga Porque a gente toma muito ghost mano Então não teria nem jeito de eu combinar com vocês tá ligado? Pra ter uma pessoa estragar toda a nossa brincadeira aí É dois palitos aí Teria que ser um por um Que nem eu joguei com o Marcelo uma época e tal Mas com a galera assim vai ser mais difícil Mano eu não sei o que fazer ali De verdade eu não tenho cal Eu acho que ele vai vir Então ficar parado já é uma má ideia Vamos dar a volta Vamos sair fora Vamos dar a volta Tive uma ideia Vamos dar a volta atrás dos dormitórios E vamos pela entrada básica ali Que tem aqueles snipers Sabe? Sim Vamos sair desse lugar aqui Porque a chance da merda aqui é muito alta Aqui eu não queria passar nos dormitórios Agora tá que eu tenho que ir né Não é Um dos lados fecharam mano Exatamente Se a gente soubesse pelo menos onde que o cara tava com certeza ali dava pra ir velho Não dava Porque dava pra gente tentar enfrentar ele Tô de escopo Tá? A gente tava super armado E o cara não era muito bom não Porque ele viu a gente A gente não viu ele Ele errou todos os tiros Ele acertou tiro na gente Ele não deu dano É, não fez nada Ou seja, a munição que ele tá ali nem afeta a gente Tem uma coisa daqui, sabe? Tem uma coisa daqui, sabe? Quem sabe jogar é trilha mesmo viu mano Mas ele tá se armando ali velho Eu tenho run na lab no meu canal do Youtube Eu já fiz umas run lá também filha O que é a granada no teto pra cair na salinha do lado ali Meu amigo Tem tiro na nossa frente. O cara pode estar marcando aquela pontezinha ali, de madeira. Vamos pegar esse high ground daqui. Opa, tipo, você tá com uma mira boa? Tô. Dá uma olhada na direita ali do... Dá uma olhada ali na direita, no final da rua. Tem gente que as vezes marca o bagulho ali da pontezinha de madeira. A pontezinha, tá. É, o pessoal marca de cima, da ponte normal, tá ligado? Tá. Pior que tem muito mato aqui. Ficou muito difícil de ver. Só olhar pra direita que a gente já consegue, lá no fundão. Mas se bem que não. Tá muito mato no meio da frente. Hum, bordo então. Tá. Vamos lá tentar pegar seus objetivos só. Não vamos desistir não. Vamos. Vamos achar esse cara, velho. Onde ele tá é um mistério sem tamanho, hein, mano. Uhum. Achei. Lá no topo... Bom, não. Você tá na... Ele tá lá no topo daquele negócio ali que tem umas luzinhas vermelhas. Eu tô vendo. Tô vendo. É ele, mano. Por isso que a gente tava tomando lá e não tava... Morreu. Morreu. Morreu, morreu, morreu. Esse aí que tá nos impedindo de avançar ali. Vambora. Eu nem sabia que dava pra subir ali, pra te falar a real. Ah, eu vou te falar aqui uma vez só. Eu vi escape ali. Acho que foi a segunda vez que eu vi esse cara. Opa! Tô vendo um cara ali, ó. Acabou de passar um cara no muro quebrado ali. Hum... Eu não vejo. Tá lá atrás, mano. Ele foi lá pro fundilho. Eu dei um tiro nele, mas não sei nem se pegou, se machucou. Não faço ideia. Vamos aí. Ó, a ponte que eu tô falando é aquela ali, seguir na rua. Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Ah, a gente vai ter que pegar ali, porque a nossa rede é crossroads. Vamos limpar aqui, tentar pegar seu objetivo. É, depois a gente vai lá pro seu galpão. E bora. Pra esquerda eu sei que tem, hein. Então eu vou entrar aqui e fatiar pra esquerda. Aqui. Morto. Boa. Vamos lá, se o objeto estiver lá em cima. Dá um cover aí que eu vou abrir pra tudo. Morou. Pode vir. Eu não lembro onde é não, mano. Tem pura... Eu acho que é na mesa. Beleza, o documento é grandão. É, aqui na mesa. Aqui na mesa. Beleza, a gente só precisa sair sem entregar. Então... Pode vir. Segue o baile. Vamos. Se quiser lutear esse cara aí, ó. O escopeta dele tá com lanterna. Ah. Eu saí, mas eu saí de burro. Ah não. É, eu vou por dentro. mais seguro. Melhor. Mais seguro. Mais seguro. que tá igual de longe. Segui. Gente, eu não sei nem onde aquele cara caiu, velho. Eu não sei nem se aquele bagulho é dentro do mapa, aquela torre lá. Eu acho que ela é fora. Uhum. Se pá, não dá pra lutear ele não. É, porque aqui... Onde ele tava ali, eu nunca nem ouvi falar de alguém subir ali. É, então não. Não, ele nem é player. Era escape. Era escape colocadinho do jogo mesmo. Vamos por baixo mesmo, né? Pode ser. Menos perigoso. Opa. Peguei. Nossa. Escreve ratinho. O barulho dessa arma foi delicious. Ele tem um rig que vale uma grana, hein, Li, se quiser. Não tem espaço pra isso não, né? Mas você pega o item da sua mochila, joga dentro do rig. Vamos jogar então ali e vamos fazer o tetris. Mano, meio paint, eu vou trocar já, chat. Tem a necessidade de arriscar. Opa, tem cara em cima, cuidado. Matei. Pode lutear de boinas aí. Aí já. Eu peguei já. Espera, tem mais um ali em cima. Se quiser lutear ele também. Tô de boa, mano. Deixa eu ver então. Tô realmente já lotado já. Também tô full lute. Espera aqui, vamos embora. Aquele lado de trás lá que eu matei lá, eu não vou nem parar pra lutear ele nem a palma. Tá aberto isso aqui, hein. Pra você? Não. Então, acabou de passar alguém por aqui. Tá ligado. Rapaz, essa arma aqui é brava mesmo, hein. Puta vida, velho. Ela atida faz... Você é louco, mano. É muito bolada. Eu não vou te falar que ela sem mexer nada ali. Ela é bem ruimzinha, velho. Ruinzinha não, né? É, ela deve ser meio descontrolada, né? Mas, nossa, mano. Ela mexida, ela tá... E eu achei, Simon. Eu lutei de um cara que a gente matou, se não me engano. É, vamos abrir pelo muro quebrado aqui mesmo, né? Vamos. Que é o melhor. Opa, já tô vendo o cara ali. Passou. Ele passou da esquerda pra direita nesse galpão azul aqui. Ali apareceu. Deixa eu matar. Matou? Caraca. Não, não matei não. Ele voltou, ele voltou. Nossa, mano. Caramba, velho. Que skev... Esse tá de trauma, né? Eu acho que falta, tipo, mais um skev pra eu terminar a missão que eu tinha esquecido dela. Putz. Então foca nesse aí. Esse é o seu cara. Vou pegar um cover aqui e garantei a esquerda, hein. Mano, vamos tentar achar caminho. Você consegue... Você tá avançando aí nele? Ah, vamos avançar aqui mesmo. Vamos, vai, vai, vai. Deixo da sua direita. Fica nele aí. Que boa. Vai de cover pra cover. Matou? Boa. Mas foi a missão? Quer abrir o seu tasks aí pra conferir? É o corpo dele aqui? É. Não, 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 não. Ele tá por aqui ainda. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá atrás do galpão azul aí. Morreu. Caramba. Ele matou um PMC aqui. Matar sem dog tag. Alguém matou, né? Acho que alguém já matou esse aqui. Alguém matou ele. Alguém matou ele. Mas que é isso esse corpo aqui? Um corpo mesmo? O cara caiu de cara no chão? Nossa, não faço ideia. Caraca, uma mãozinha na orelha ainda. Cadê? Dentro. Foi de dentro, né? Aí fora. Entra, entra, entra. Caralho, que inferno, mano. Ah, foi a missão. Foi a minha missão. Foi boa. Mas é que a gente tomou de dentro também, não tomou? Não tem ideia, velho. Caixa tá recém aberta. Vou dar uma olhada aqui. Eu tô sangrando aqui. Beleza. Se quiser, é, pega um polver aí. Vou só mandar um fxzinho aqui. Ih, tá aberto aqui em cima. Oh, caralho. Deve ser a outra missão lá. Beleza. Meu objetivo tá feito também. Tá, tá feito o seu? Tá. Então só sair. Só sair. Cura aí de boa. Já curei já. O maluco já passou fazendo uma rapa aqui. Vambora. Entende aí. Ainda bem que você matou esse cara. Porque eu não fazia ideia de onde estava tomando dinheiro, não. Tô indo para a saída frontal, hein. Morou. Uma chacina aqui daquelas. Nossa. Tem mais um corpo aqui ainda. Morreu gente pra caralho. de boa. Atravessando o esgoto. Só bora. Saída ali na frente já mesmo. E vamos. Tem mais uma live depois de um. Fica tranquilo, meu querido. É, mano. Saídinha very good. Desgraçado. Não assusta a Lips. De quanto quanto tempo é wipe? Que reseta? Reseta tudo. Agora quanto tempo? Bom, só isso pra não fazer isso colar então, gente. Voltei na hora certa. Nossa, na hora certa. Eu vou até beber uma água, mano. Tô com sede. Eu fui naquela hora pegar água e não bebi.